Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Tô no quarto da minha avó, tô na minha prima aqui, né? Gente, eu fiz o vídeo no meu canal, que eu tava mostrando ele. Vai lá, me trollando, essa chapa. Vai lá e deixa um montão de like que merece. Nossa, a televisão gigantona, hein? Nossa senhora, galera. Oi, galerinha. Acabou que você não tem canal. Ah, você não tem canal mesmo? Eu tenho. Não tem nada. Aham. Isso, eu vou já mandando. Quem disse? Oi, galerinha. Tudo bem? Seja um montão de like no vídeo. Aqui, no meu canal do vídeo, do Luamense e do Renato. Olha, minha corrente. Só pra esse caçador de lenda, galera. Daqui a pouco, galera, tem vídeo no canal de lenda, beleza? Eu e ele, beleza, galera? Eu. Ela não vai fazer, não, porque ela tem muito medo. Eu vou, por favor. Não, você grita demais nas lenda. Eu não vou gritar, não. Galera, ela grita nas lenda, não é? Mas eu vou fazer, galera. Eu vou fazer. Eu sou o Luan. Galera, o quê? Nós vai esconder umas câmeras na casa assombrada, né? Uhum. Então, falou. Beleza. E tchau.